Ora amigos aqui estou, um videozinho que é passar a ver aqui estas, como traste aqui das nuvens, que é o espetáculo, vamos aqui ver aqui estas nuvens, que é que vocês vejam isto, olhem para isto, Espetacular isto, aqui é meio da serra, olhem só para isto, Isto aqui como está a ser encher de nuvoeiro, como vocês podem ver, está a ser encher de nuvoeiro, então aqui é este contrastezinho, Agora já não se vê tanto como há um bocado, já está mais nuvem, já está mais nuvem, já está mais nuvem, já está mais nuvem, Estava aqui no meio da serra, vi esta serra e estava ao meio, com traste bom, pronto, até ao próximo video e obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.